7 e 5, telecurso e silvete, 7 e 20, os textos, 7, 5, 10, 9, 8 horas, direito de literatura, 8 e meia, as classes e lixo, 9 e 15, 10 horas, 10 horas, 11 e meia, hora da criança, 1 hora, não, ah não mãe, não, 1 hora da criança, 3 para as 4, andamos, 4 e 5, hora do filme, 10 e meia, 6 e 5, 10 minutos, 6 horas, 6, 9, 6, meia, a radar, 7 horas, rebelde, 8 horas, estáissa a cultura, Tibetan прям, diversos artistas, 9 horas, rebota brasileiro, 10 horas, salão de divulgar, audiência, 2 e 20, sessão de, segunda manhã, ex-namorada, minha mulher, 1,05, a maria mãe, eu sigo lá, a rada, viva, meia, a radar, maria, mãe, ai, 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 Tá dando as horas Procamente bugado Carinha, mãe